Música Amados irmãos, conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade-luz do Brasil na Chapada dos Veadeiros, próximo a Brasília, Alto Paraíso. Link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Segue aí. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Arcanjo Miguel, uma nova fase de vibração superior. Eu sou o Arcanjo Miguel. Venho para estar com vocês neste momento, pois muitas coisas estão mudando em seu mundo. Tudo. Não apenas no mundo externo, mas também no seu mundo interno. Tudo está em fluxo. Tudo está em movimento. E vibração. A frequência vibracional está de fato aumentando em todo o planeta, o que está, por sua vez, extinguindo a velha vibração, a velha vibração inferior, que está trazendo mudanças. Tudo agora é sobre a mudança em sua vida. Mude, porque você está se movendo com essa vibração mais elevada, e se movendo através do processo de atração da luz atraindo luz. Você está descobrindo, que não está mais confortável na vibração mais antiga ou mais baixa. Todos vocês sabem disso. Você está sendo atraído para a vibração mais elevada, e para pessoas com a mesma mentalidade. Então você pode se sentir às vezes como um páreo. Você pode se sentir às vezes como se estivesse isolado. Isolado daqueles de seus amigos, sua família, seus entes queridos. Mas isso é de se esperar. Isso faz parte do processo de mudança, parte da transição pela qual vocês estão passando. E todos vocês estão passando por essa transição, alguns tendo mais dificuldade do que outros. Mas, você está se movendo através dele mesmo assim, e nenhum de vocês, precisa sentir que não está fazendo o suficiente, ou que não está fazendo o que deveria fazer. Por que não a deveria fazer? Apenas fazer. Fazendo o que você sente no momento, desde que siga as leis universais. E neste ponto, meus amigos, vocês realmente não são capazes de não seguir a lei universal. Certamente há aqueles em seu mundo que são capazes disso, que não seguem a lei universal. Eles seguem a lei de si mesmos, de seus próprios egos. Mas você não os está seguindo. Mais e mais estão seguindo você agora. Você, a expressão da consciência coletiva que é você. E você é isso. Você é a consciência coletiva. Você está criando o canto expressão da vida momento a momento. Você está criando a nova era dourada de Gaia. Então saiba disso enquanto você se move através de cada dia. À medida que você se move através de cada momento em cada dia, você está criando o que está vindo além deste momento, criando o próximo momento, e o próximo, e o próximo. E a consciência coletiva se unindo para provocar a queda, a queda da cabala. A queda das forças das trevas aqui neste planeta. E sim, há uma batalha acontecendo. Eu, como Arcanjo Miguel, e todos os meus anjos trabalhando comigo, e todos os galácticos que trabalham ao meu lado, assim como todos vocês que estão abrindo o caminho, mostrando o caminho, trabalhando junto comigo, tanto em seu estado de sonho, bem como em seu estado consciente e inconsciente. Estamos todos trabalhando juntos nisso, para acabar com as forças das, trevas aqui neste planeta. E sim, de fato, você verá a queda desta cabala. Você verá mais e mais sinais disso, à medida que mais e mais verdades surgirem, e mais e mais desses bastiões do mal forem destruídos. Porque eles não podem existir. O mal não pode existir na frequência vibracional mais elevada. Não é possível, saiba que você está entrando em uma nova fase agora. Você já ouviu isso anteriormente, mas estou reiterando isso agora. Uma nova fase de vibração mais elevada está sobre vocês. Você vai notar isso. Você notará isso à medida que estiver, se movendo ao longo do seu dia. E de repente você sente uma sensação de bem-aventurança, tomar conta de você, e você não tem ideia de onde ela veio. É apenas lá, mas você se aquece na glória dessa bem-aventurança vibracional, mais elevada. Está lá para você. Está lá para continuar a mantê-lo e levá-lo cada vez mais alto, novamente, a cada momento. Por um dia vocês descobrirão que cada momento de suas vidas será nessa alegria, nessa felicidade. Está chegando. Está destinado. É uma parte de todos vocês. Eu sou o Arcanjo Miguel e os deixo agora em paz, amor e unidade. E que vocês continuem sendo os guerreiros, os guerreiros da luz que se movem na minha frente, e todos aqueles que trabalham ao meu lado. Você se move a nossa frente, e continua a mostrar o caminho. Pois vocês realmente são os mostradores do caminho. Canal, James Mack Comineau. Almas antigas, recuperam seu alto potencial de transformação vibracional. Neste tempo estranho, porque vocês podem ver a forte sensibilidade dos seres humanos, que reagem com fortes emoções, seja na raiva ou na tristeza, vocês velhas almas podem perceber que na presença de um grupo de pessoas, vocês sentem suas emoções e energias muito mais fortes do que antes. Essas emoções podem perturbá-lo fortemente, à medida que a sua empatia aumenta. Você pode experimentá-los dentro de si mesmo, em um grau manifestamente grande demais. Você terá que aprender a regular sua recepção. Aconselho-o apelar para a ligação com Gaia e a fonte. Quando você está conectado, portanto, um canal entre essas energias que se buscam, então invoque uma forma de proteção. O arcanjo, São Miguel pode ser sua proteção. Cuidado com as energias que banham a Terra, são egrégoras das emoções negativas da humanidade, e se tornarão mais perturbadoras com as circunstâncias astronômicas. Você terá que permanecer em suas próprias energias, e fazer a distinção com as dos outros. Então você verá que não suportará mais estar em espaços fechados, onde muitos seres humanos se reúnem, shopping centers, grandes cinemas, etc. Obviamente não estou falando de reagrupamento espiritual, onde a maioria é composta por seres já conectados, trazendo assim uma energia calmante, com empatia, você desenvolverá ainda mais sua capacidade de transmitir, por sua vez, emoções altruístas, energias capazes de vibrar em ondas cerebrais calmantes, aquelas de relaxamento. Entenda que quanto mais seu potencial se desenvolve, mais suas responsabilidades aumentam. Você tem que estar atento para não se deixar levar pelas energias negativas, que tentam te sobrecarregar, para que você caia. Vocês anjos da esperança, o planeta conta com sua bravura, estejam cientes de seus potenciais, respeitem-nos e acima de tudo respeitem-se, respeitem o corpo que ocupam a tua mente, para que ele seja a ferramenta preciosa de transformação. É por meio dele que você agirá na matéria. Acima de tudo, não se esqueça, é precioso para você. Cuide dele, com todo esse processo ocorrendo em seus corpos, vocês podem estar muito cansados, principalmente se trabalharem em contato com grupos de pessoas, ensino, educadores, etc. Aproveite o tempo para se purificar energeticamente, realizando chuvas de luz, conectando-se através da meditação e invocando as representações das energias, mais espirituais possíveis. Chegará um momento em que as velhas almas, se reagruparão nesta dimensão. Agora é a hora de soltar todos os grilhões do passado, e abrir ainda mais suas asas. Paz e amor a todos. Por Sandrine Laroshi. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz